Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês alguns produtos que eu não gostei. Eu acho que esse vídeo, ele é necessário, eu nem sempre gravo esse formato aqui no canal, é uma vez ou outra. Porque na maioria das vezes, gente, quando eu não gosto de alguma coisa, testei, não gostei, eu já vou separando numa caixinha pra poder passar pra frente. Mas eu resolvi separar pra vocês aqui hoje 5 itens de maquiagem que ainda tá aqui na minha penteadeira. E tem um produto extra que me corta o coração reprovar, mas no final do vídeo eu vou contar pra vocês. Então basicamente a gente tem 6 produtos. Eu vou começar falando de um produto que é de uma marca que eu amo, que é essa nova base aqui da Vult. Muitas marcas estão lançando as bases de efeito natural, que hidratam a pele, que dão uma cobertura mais leve. Que é a proposta dessa base aqui da Vult. Inclusive, acho que foi a primeira marca que eu vi lançar. Depois, quem disse, Berenice, Boticário. Mas essa daqui da Vult, gente, eu não gostei. Eu até comentei em algum vídeo aqui com vocês que eu achei ela muito laranja. Ela deixou o meu rosto todo manchado. É uma base que vai oxidando e manchando a pele. Pra mim, gente, não deu certo. E aí eu já vou pegar o gancho da Vult e falar de outro produto, que é esse CC Cream. Os dois produtos foram lançados na Beauty Fair, gente. E assim, eu não sei o que aconteceu, nem parece produto da Vult. Pra mim, com o CC Cream acontece basicamente a mesma coisa. Os dois produtos, pra mim, são muito parecidos. Ele também oxida, mancha, fica laranja. A proposta desse produto aqui é muito legal. É antipoluição, tem 10 benefícios. Tem proteção, tem cobertura, hidrata a pele, textura leve também. Mas é um produto que realmente me incomoda. Na hora que eu tô passando, eu sinto que não é fácil. Ele vai meio que empelotando, vai oxidando, vai tirando, vai manchando tudo. E no final das contas, a minha pele não tá com acabamento bonito. Depois que eu testei e vi que são produtos muito parecidos, eu deixei de cantinho ali. Porque eu tinha pensado em gravar esse vídeo pra vocês. Então eu guardei pra mostrar nesse vídeo pra vocês. E falar que, infelizmente, a minha experiência com ele foi muito negativa. Eu quero deixar muito claro. Vocês sabem o quanto eu respeito as marcas. O quanto, assim, eu sei que pra Vult desenvolver esse produto, teve uma preocupação, a galera pensando, um desenvolvimento ali. Um desenvolvimento e uma execução que não foi muito feliz, na minha opinião. Mas que fique claro que eu não gostei do produto. Eu respeito todas as marcas que eu vou falar aqui. Inclusive, tem produtos que eu amo das marcas que eu trouxe. Tenho aqui agora essa máscara da Katarina Hill, que foi um lançamento também. Ela é uma proposta bem parecida com aquela máscara da Ruby Rose e da Bruna Tavares. Que o aplicador é bem pequenininho. É uma máscara que dá mais volume. E assim, gente, até então, até esse momento que eu tô testando esse produto, eu não achei muito bacana. Eu acho que a da Ruby Rose e a da Bruna Tavares dá muito mais efeito, mais cilhão. E esse daqui, ele só tinge e dá um acabamentozinho. Então, é uma máscara que eu esperava mais do efeito. Principalmente por conta do aplicador, né? Que quando a gente vê esse aplicador pequenininho, a gente já espera um milagre. Eu não sei o que acontece, qual que é a mágica do negócio. Mas, geralmente, aplicador pequenininho assim, deixa uns cílios lindo. O que não acontece com essa máscara. Eu esperava mais efeito. O próximo produto é esse primer da Essence. Eu já usei algumas vezes, inclusive, acho que em tutorial lá no meu Instagram. O que acontece com esse produto não é que eu não gosto do produto. Eu até gosto. Eu acho que é um primer bacana, mas o que me incomoda, gente, é o cheiro. O cheiro não é bom. E assim, como é o primeiro produto que eu passo na minha pele, depois eu venho com todas as outras coisas, mas eu fico sentindo esse cheiro. Eu acho, sim, que ele é um bom primer. Ele dá uma nivelada nos poros, mas o cheiro não me deixa usar. Isso faz com que eu reprove o produto. Porque tem várias coisas que te faz reprovar. Você pode não gostar do cheiro, ou o cheiro ser bom, mas você não gostar do acabamento. Aqui tá tudo certo. Ele é um produto bom, mas o cheiro é ruim. Eu não gosto. E aí, eu não uso. Vou falar agora de um produto da Avon, que foi um boom nas redes sociais. Muita gente falou desse produto, muita gente ama. E eu já vou dizer pra vocês que esse e o último produto são produtos que têm as suas vantagens, mas têm algumas desvantagens que vocês vão entender. Eu tô falando do batom da Marta, que é o Power Stay. Um batom líquido que promete durar horrores. E realmente, gente, ele dura muito. Ele não sai por nada. O que é um ponto positivo. As cores são lindas. Eu amo pra fazer foto, vídeo. O que acontece aqui é que eu não acho ele um batom confortável. Eu acho que ele fica mais grosso na minha boca. E vocês sabem o quanto eu sou chata pra batom. Eu gosto do negócio muito fininho, confortável. sem eu sentir o produto. Tanto que eu indico vários batons aqui pra vocês com esse acabamento. Porque assim, cada pessoa preza por algo no produto. Num batom, eu prezo pelo conforto. Acima de tudo, primeiro lugar, ele tem que ser confortável. Aí, todas as outras coisas, pra mim, é consequência. Por exemplo, ele não é confortável, mas ele é lindo. As cores são lindas, ele dura muito. Mas o que mais importa pra mim é o conforto. Então, faz com que eu não use sempre. Eu sei que tem muita gente que ama esse batom. Realmente, a duração dele é surreal. Mas essa questão do conforto, pra mim, não rola muito. Esse último produto é o produto que eu mais fiquei triste quando me decepcionou. Eu já vou dizer logo que é o Clicin Oil, da Lu Ferreira. Eu amo a Lu. Pra mim, ela é uma referência. É uma das youtubers que eu mais gosto. Inclusive, eu favoritei o sabonete dessa linha. Mas eu fui depositando toda a minha expectativa nesse produto. E eu confesso que me decepcionou um pouco. Eu já usei, o produto tá praticamente acabando já, né? Eu vou continuar usando. Só que é um produto que eu não compraria de novo. Eu acho que ele remove a maquiagem muito levinha, sabe? Você tem que tá com uma coisinha muito leve no rosto, nada nos olhos. Aí ele remove. Mas eu já testei produtos desse tipo que tira tudo. O que não acontece com esse daqui. Toda vez que eu uso ele, fica um resíduo de maquiagem ainda no meu olho. E, por exemplo, eu fiz alguns testes algumas vezes que eu passava ele, lavava, passava o sabonete. Depois eu vinha com água micelar e o algodão pra ver se ainda tinha alguma coisa. E tinha. Quando eu usava um outro Clicin Oil, o mesmo sabonete, passava água micelar e não saía nada. Então, é um produto que limpa, mas não limpa como eu esperava. Limpa muito menos do que os Clicin Oils mais famosinhos. Tipo o Biore, quem diz Berenice, que eu amo. Foi por esse motivo que eu não falava muito desse produto pra vocês. Porque eu tava testando de diversas formas. Usei muito pra chegar à conclusão de que eu esperava mais. Os outros produtos da Linha da Luz são impecáveis. O sabonete é maravilhoso, super aveludado, hidratante. O tônico é muito bom. A máscara de argila verde eu amo. Então, é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. Tem produtos que eu amo da marca e produtos que eu não gosto. Por exemplo, a Avon. A Avon é uma marca que eu tô orgulhosíssima de fazer parte do time de influenciadores. Eu amo os produtos. Tem muita coisa favorita. Tem muita coisa boa, de qualidade impecável. Vários são os meus favoritos, mas eu não gostei desse batom. E toda vez que eu critico algum produto aqui, eu também tento colocar os pontos positivos, se o produto tem. Ou criticar de uma forma mais respeitosa mesmo. O que eu acho que é muito importante. E o que tá faltando aí pra galera na internet. Tanto pra quem assiste, quanto pra quem produz conteúdo. Às vezes falta a sutileza, a delicadeza, o respeito de pensar na marca ou no influenciador, enfim. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Se você já testou, se você gostou, se você não gostou. Se você gostou, então não esquece de clicar no gostei. Deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!